Pense num fedor, pense no mau cheiro, no incômodo. Um esgoto entupiu, estourou e ainda invadiu a casa de uma senhora no conjunto Padre Pedro, no bairro Santa Maria. Isso aconteceu na véspera do Natal e até hoje, ó, não foi resolvido. As pessoas que moram no local já não suportam mais, ó, essas condições. Veja. Um problema de saúde pública aqui na Rua 6, em frente à casa número 8. No Padre Pedro, no Santa Maria. Veja só. O esgoto entupiu, sobrou aqui para esta casa. Veja só. A situação, a água acumulada, já tentou consertar, mas veja só a situação. E a água fete, tá? Agora vou mostrar aqui o problema. Vou entrar aqui na casa de número 8. Olha só. Olha o resultado, olha o resultado do problema. Aqui dentro da casa, imagina só a situação para as pessoas que moram aqui. Isso aconteceu, sabe quando? Na véspera de Natal. E a senhora, como é que está aguentando essa situação? Estou aguentando, pressão alta. É muito difícil para mim. As crianças são todas doentes, mas tudo, barriga alta, né? Muito triste uma coisa dessa. Então, peço ajuda às pessoas. Do livro Garrapa e Sub, ninguém me ajudava. Dizia que só depois de fevereiro, aquela coisa toda. Só depois de fevereiro? Fevereiro. Com essa situação aí? Muita humilhação. Quer dizer que isso aí não é esgoto da rede, não? É da rede geral, o cano geral. É do cano geral, então é 10. É. Eu estou recebendo tudo da rua para a minha casa. Então, é muito triste uma coisa dessa. As pessoas que... Como é que se dorme com esse mau cheiro, hein? A puta. Tem criancinhas, olha só. Olha as crianças aqui dentro da casa. É um problema, portanto, de saúde pública. Esse problema aqui na rua 6. Na casa número 8, na casa da dona... Maria Auxiliadora. Dona Maria Auxiliadora. Difícil passar o ano nessa situação. Triste. Não sei o que foi. Foi uma sede de Natal para mim. Não sei. Muito difícil. Essa água toda dentro de casa. Ela morreu em tudo, geladeira, móvel. Tudo, tudo, tudo. Ela morreu lá para o fundo também? Tudo. Ela invadiu. O que foi que fez aquela escavação lá na calçada? Foi meu filho. Porque a água estava toda subindo dentro de casa. Ele teve que fazer aquela contenção. E o que representa esta água de fossa neste local? Representa um sério perigo à saúde de todas essas crianças. E, olha só, ela chega aqui, a água fica estagnada e daqui ela fica correndo pela rua 6, aqui no conjunto Padre Pedro, no bairro Santa Maria. Com quem falar? Quem é que pode resolver? É o que nós perguntamos. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui da rua 6, em frente à casa número 8, para o Cidade Alerta. Segundo Flávio Vieira, da assessoria de comunicação da Deso, o gerente regional da área de esgoto do Santa Maria, foi comunicado da denúncia e o serviço foi feito no local. Eu aqui deixo o meu agradecimento em nome da comunidade.